Hey! Oh! Vem aí ao Tobefest Beto Carrero World a partir de 9 de outubro. Comida típica, choppon, diversão, competição e muito mais. Seis de sábado não tem clima de baladona, night session até a sol ser da noite. Ziggy-zaggy, ziggy-zaggy. Tudo nos mais rigorosos protocolos internacionais de Edville. Criança até 12 anos não paga. Traje típica, ganha choppon. Compa agora! Lotes limitadon! Beto Carrero!